O que darei? O que darei a Ti? Pelos benefícios feitos a mim, me lembrarei, me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti, não, não há, não, não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, mais e mais. Sem limites me entregarei, Te adorarei, maravilhoso Deus. Mas que palavras Te dou meu coração? Receba o melhor da minha adoração. O que darei? O que darei a Ti? Pelos benefícios feitos a mim, me lembrarei, me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Mas não há outro além de Ti, não, não há, não, não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, mais e mais. Sem limites me entregarei, me entregarei, adorarei, adorarei, maravilhoso Deus. Mas que valor Te adoro, Te adoro o meu coração? Te adoro, meu coração, receba o melhor da minha adoração. Sem limite Eu te acorarei, Senhor Para sem limite Sem limite Sem limite Me entregarei Adorarei Maravilhoso Deus Mas que palavras Te dou meu coração Receba o melhor Da minha adoração Sem limite Me entregarei Adorarei, Senhor Maravilhoso Deus Mas que palavras Eu te dou meu coração E recebo o melhor Senhor Da minha adoração Receba o melhor Senhor A nossa melhor adoração Aleluia Aleluia